O TARDES LÚDICAS é um projeto de extensão que existe desde 2013. O objetivo do projeto foi criar um espaço lúdico e descontraído, onde, por meio de jogos de tabuleiro, as pessoas possam socializar entre si e se desligar momentaneamente dos problemas do dia a dia. Esse projeto surgiu com base num outro projeto existente em Salvador, chamado Tabuleiros da Bahia. A diferença do Tabuleiros da Bahia e do TARDES LÚDICAS é que no Tabuleiros da Bahia as pessoas se reuniam em espaços públicos e levavam seus jogos para jogarem juntos. No TARDES LÚDICAS, os jogos que são disponibilizados fazem parte do meu acervo pessoal, o que não impede as pessoas de levarem seus próprios jogos para também jogar. Do meu acervo pessoal, que não para de crescer, nós selecionamos 40 jogos para serem jogados a cada sessão. As nossas sessões são mensais, uma tarde de sábado por mês. Até março de 2020, as sessões eram na rampa do IEL, da FCA, onde nós temos essas mesas e cadeiras para acomodar jogos e jogadores. Os nossos monitores auxiliam os jogadores explicando as regras e, eventualmente, jogando junto. Mas, esse ano, em 2021, nós tivemos que nos reinventar. E criamos, então, o TARDES LÚDICAS CONECTADAS. A ideia é levar a mesma descontração do ambiente presencial para o ambiente virtual. Para isso, nós usamos o Discord como um espaço onde nós encontramos com as pessoas para jogar na plataforma Board Game Arena, que disponibiliza gratuitamente inúmeros jogos de tabuleiro. Se você se interessou, quer participar do projeto, nos siga nas redes sociais para saber quando será o nosso próximo TARDES LÚDICAS. Venha jogar com a gente! TARDES LÚDICAS CONECTADAS